Como surgiu a raça Peach Monster? A raça Peach Monster teve quatro principais linhagens para o seu desenvolvimento. As linhagens Thompson, Camelot, Red Lion e Chevy. Essas quatro linhagens foram as pioneiras na formação do Peach Monster que conhecemos hoje. As linhagens Thompson e Camelot surgiram a partir de linhagens de pitbulls tradicionais extremados, por selecionamento focado em tamanho. Já o conceito Red Lion veio a partir do movimento Bunny Style, que surgiu lá dos Estados Unidos a partir dos Bullies, onde selecionavam cães mais baixos, porém robustos e musculosos, muito pesados e com cabeça grande. Já a linhagem Chevy surgiu a partir de selecionamentos focado em tração, um esporte muito comum lá nos Estados Unidos, onde misturaram pitbulls com cães molossos, como por exemplo o Dog de Bordeaux e o Bulldog americano, onde se deu origem a cães bem altos e pesados, porém bem proporcionais e atléticos para o seu tamanho. Mas hoje em dia essas linhagens já se misturaram muito aqui no Brasil, pois cada um tinha uma característica que podia se melhorar na outra. Por isso, atualmente é meio difícil você achar aqui no Brasil cães que sejam apenas de uma linhagem dessa, porém não é impossível. Os primeiros pitmonsters, ou melhor, os primeiros pitbulls extremados, começaram a surgir aqui no Brasil nos anos 90. Aí por conta dessa seleção focada em cães maiores, os criadores de pitbull tradicional começaram a se incomodar com aqueles cães fora do padrão tradicional, sendo chamados de pitbull. Com isso, os criadores desses cães extremados começaram a correr atrás, para começar a registrar esses cães como raça independente. Um tempo mais tarde, algumas entidades começaram a registrar esses cães como Brazilian pitmonster, por ter sido uma seleção feita aqui no Brasil. E ainda um pouco tempo mais tarde, foram surgindo outras entidades que também começaram a registrar essa raça para não ficar para trás. Porém, elas começaram a registrar apenas com o pitmonster, sem o Brazilian, e essa é uma discussão que se estende até hoje. Muitos acabam defendendo que o nome definitivo da raça seja Brazilian pitmonster, e outros defendem que seja só pitmonster. Mas, tanto um como o outro se tratam da mesma raça, dependendo apenas de onde o seu pedigree foi emitido, podendo vir escrito ou Brazilian pitmonster ou apenas pitmonster. Apesar do pitmonster hoje em dia já ser reconhecido como raça independente por várias entidades de registro, porém, o pitmonster ainda é um conceito de raça, não tendo ainda padrões definitivos determinados de tamanho e peso, tendo apenas um mínimo, que para o macho é no mínimo 45kg e 50cm de cernelha, isso o mínimo, né? E a fêmea no mínimo 40kg e 45cm de cernelha no mínimo. É claro que existem exemplares um pouco abaixo desse mínimo estipulado, porém, que ainda se encaixa com o pitmonster e ali é feito outras cruzas para ajustar, mas esse é um padrão ali mínimo estabelecido. Por ser uma raça ainda em desenvolvimento, alguns Kennel Clubs permitem inserções de outras raças para o melhoramento do pitmonster e suas características. Entre elas está incluído as raças base, que é o pitbull e o americanbully xl, fora essas, podem ser usados alguns tipos de molossos, como bulldog americano, old english bulldog, dog de bordeaux e bull mastiff, entre outros. Os filhotes que são resultados do cruzamento entre o pitmonster e alguma dessas raças são chamados de F1, mas esse é um assunto para outro vídeo. Muita gente acha que o pitmonster e o americanbully xl se tratam da mesma raça. Apesar de serem cães que têm características parecidas, se tratam de raças diferentes. O americanbully xl teve a sua seleção feita nos Estados Unidos, a partir de cruza de amistaffes e tipos diferentes de bulldogs. Já o pitmonster é um conceito e selecionamento totalmente brasileiro, e não descende dos amistaffes, e sim do próprio pitbull, junto a cruzamentos com americanbully e cães do tipo molosso. Tanto que antes do pitmonster existir, não existia esse termo pitmonster fora do Brasil, pois foi um nome dado à nova raça criada aqui mesmo no Brasil. Hoje em dia já existe em outros países, pois muitos exemplares de pitmonster já foram exportados daqui do Brasil. Então, o pitmonster pode ter sangue de americanbully xl, dependendo da sua seleção e da linhagem que ele tenha. Porém, não são a mesma raça. O americanbully foi uma raça já definida, usada como base para o desenvolvimento e melhoramento do pitmonster. São raças parecidas, porém diferentes. Agora vamos falar sobre o temperamento do pitmonster. Muita gente vê ele com aquela cara de mau, aquela cara de pitbull, só que ainda maior. E acham que são cães agressivos e perigosos. Só que nisso, essas pessoas estão totalmente equivocadas. Pitmonster é uma raça selecionada principalmente para a companhia. Isso quer dizer que ele tem que ser 100% sociável tanto com pessoas quanto com outros animais. E isso é exatamente o que essa raça é. São cães totalmente sociáveis e muito fáceis de fazer amizade com outras pessoas e com outros animais. Claro que existem aqueles exemplares que têm o sangue um pouco mais quente, principalmente aqueles que têm sangue que vêm de linhagens de pitbull tradicional. Porém, essa é uma pequena minoria. E as principais funções do pitmonster atualmente é atuar como cão de companhia, exposição e conformação. Na minha opinião, o esporte de tração devia ser mais comum aqui no Brasil, igual é lá nos Estados Unidos. Pois essa é uma raça que se destaca muito. E fazer um selecionamento focando nesse esporte tornaria os pitmonsters muito mais saudáveis, com muito mais fôlego e energia para brincar. Existem muitos exemplares que são, porém também existem muitos exemplares que acabam sendo sedentários. Então acho que se tivesse um selecionamento focado nesse esporte, se esse esporte fosse mais comum aqui no Brasil, tornaria os cães mais saudáveis ainda. E quais cores são aceitas dentro do padrão da raça pitmonster? São aceita todas as cores e combinações de cores, desde a cor mais simples até a cor mais exótica, desde qualquer cor sólida até merlis e trimerlis. Quanto mais exótica for a cor do exemplar, mais valorizado ele é. Em relação à cor dos olhos, também todas as cores são aceitas, desde o preto até o azul. Agora vamos falar em relação aos valores. Por conta do pitmonster ser uma raça nova no mercado em relação a outras, além de ser uma raça que chama muito a atenção de quem vê, por conta do seu tamanho e sua estrutura peculiar, e o principal, por ser uma raça de fácil manejamento, adaptação e socialização. Isso faz com que seja muito procurada e desejada, fazendo assim a raça ser muito valorizada. Os valores podem variar de 2 a 20 mil reais, ou até mais, dependendo da linhagem e do sangue do exemplar. Mas, infelizmente, hoje em dia no meio dessa raça, as pessoas têm vendido muito gato por lebre, e os leigos acabam comprando e se arrependendo depois. E por que isso acontece? Muita gente vende filhotes a 800, 500 e até 200 reais, alegando ser pitmonster. E pessoas que não conhecem a fundo a raça, ou valores da raça, acabam comprando, achando que estarão economizando, ou pagando barato, em um cachorro que vai ficar assim. Mas, infelizmente, um filhote vendido a esse preço não vai ficar assim. Ele vai ficar, no máximo, assim. E depois, esses donos acabam enchendo esses cachorros de suplemento, achando que ele vai virar um monster. Mas não vai. Na raça pitmonster, o que faz os cães terem essa estrutura é 90% a genética e apenas 10% a alimentação. A boa alimentação só serve para ajudar o cão a desenvolver o máximo que ele tem para desenvolver. Mas não é o que faz a total diferença. O que faz a total diferença é a genética. A raça pitmonster teve muitos anos de seleção. Selecionamento de cães grandes e robustos. Eram cruzas pensadas e planejadas. E essa genética de toda essa seleção pensada que faz ele ter essa estrutura, e não um monte de suplementos como muita gente acha. E outro detalhe muito importante que acontece em 99%, se não 100% dos filhotes monster vendidos a esses preços, é que eles vêm sem nenhuma vacina, sem acompanhamento veterinário, sem suporte do criador se algo vem a acontecer com aquele filhote. E o mais importante, para provar a pureza daquele filhote, ele vem sem o pedigree, que vem mostrando detalhadamente toda a árvore genealógica daquele filhote. Mostrando os nomes e o canil de onde aqueles exemplares vieram. Os pais, os avós, os bisavós, os trisavós. Comprovando assim a pureza daquele filhote, comprovando a genética daquele filhote, e que ele vai ficar do jeito que você quer que ele fique. Que ele vai ficar do jeito que você sonha. Todos esses detalhes somam no valor final do filhote, visando ali a saúde e o bem-estar. E não somente o dinheiro. Quando você opta em comprar um filhote sem procedência, com o intuito de economizar dinheiro, você pode acabar pagando mais caro, por conta do seu filhote não vir com nenhum tipo de garantia de saúde. Porque se ele vir a ficar doente, você vai gastar uma boa grana com o veterinário, fora o grande risco de você acabar perdendo o seu filhote. Com certeza, o cachorreiro que te vendeu esse filhote não vai se responsabilizar em nada em ter te vendido um cachorro sem saúde ou sem nenhuma garantia de saúde. Não vai te dar suporte nenhum, muito menos te reembolsar, e provavelmente vai te bloquear. Infelizmente, esse é o preço que muitas pessoas pagam optando em comprar um filhote sem procedência, achando que vão economizar, e acabam pagando muito mais caro. Mas, se você deseja adquirir um filhote de pit monster de qualidade, com todo o suporte e com a melhor genética do mercado, vem sem medo aqui no canil King Bull Canyon você encontra o que você procura e realiza o seu sonho.